Oi gente, tudo bem? Eu estou passando aqui só para esclarecer algumas coisas que acho que não ficaram muito esclarecidas numa postagem que eu fiz. Eu trabalho com a dublagem, algumas pessoas assim já sabem, né? Então eu tenho 32 anos de dublagem e nesse tempo existem algumas pessoas que gostam da gente, que não me conhecem pessoalmente, só conhecem a minha voz e agora conhecem o meu rosto só por causa da internet, né? E são pessoas que têm um carinho pelo nosso trabalho e são pessoas que estão ali na expectativa perguntando mil coisas, sabe? Então, e também dando carinho para a gente. Então eu fiz uma repostagem de um perfil da Dublapédia que muito carinhosamente têm acompanhado o nosso trabalho, eu acho, né? Que é o perfil que faz um acompanhamento maior. Eu não sei informar assim, mas eu sei que é um perfil que é muito dedicado a ponto deles informarem às vezes situações de colegas nossos que a gente, que eu, Ana, pelo menos, nem sabia que estava doente ou de colegas que faleceram. Então é um perfil Dublapédia Brasil. É um perfil que nos acompanha, sabe? Acompanha a história da dublagem, faz uma mega cobertura. E eles fizeram uma postagem, uma forma de carinho para com o meu trabalho. E eu recebi muitas mensagens também no meu direct que eu não consegui responder todo mundo. Eu fui tentando responder alguns, se eu não respondi você, eu vou tentar responder aqui. Assim, gente, eu fui substituída, eu já tinha feito um stories, assim, tem muito tempo. Eu fui substituída em quatro personagens que eu fiquei chateada. Ai, Ana, mas você ficou chateada? Você se irou? Eu me irei, gente. Eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada, assim, ah, foi por causa do Covid? Não, não. Foi antes de Covid também, sabe? Coisas que a gente vem aturando, assim. E, gente, olha só. Eu, eu falo isso, assim, né? Grata a Deus. Eu tenho 32 anos de carreira. Você acha que a dublagem te faz sorrir todo dia? Você acha que a dublagem nos faz, assim, felizes? Não, gente, tem muita coisa oculta na dublagem, tem muitos bastidores, tem coisas, assim, que eu, Ana, eu só posso entregar a Deus, sabe? Porque senão você sai da graça, você sai da sua posição, você perde os seus princípios. Tem pessoas que entram com um princípio e mudam o seu caráter, sabe? Por causa de um trabalho. Eu não quero isso pra minha vida, não, gente. Então, eu fiz uma repostagem da Dublapédia, né? Como eu falei pra vocês, que foi uma forma de carinho que eles colocaram a respeito do meu trabalho. E eu peguei, aproveitei e coloquei o que aconteceu. Eu fui substituída, né? Numa atriz que eu dublo, já dublava, assim, acho que é desde 2004. O cliente pediu o teste. Eu fui até o estúdio. O estúdio me solicitou o teste. Eu fiz o teste, só que o cliente fez a opção de colocar uma outra colega. Uma outra colega, gente, que pelo menos comigo, né? É uma fofa. Uma colega que é super amável e uma colega que é querida também. E, assim, ela não tem culpa disso. Porque, assim, eu vi de uma outra colega, ah, mas não tinha que fazer. Se não fizesse, o outro ia fazer. Então, assim, como também a dubladora aí tá aí pra dublar, não acho que teve uma atitude errada, não, sabe, gente? A gente tá trabalhando. E, assim, ah, então esse estúdio, você é proibido de trabalhar? Você não trabalha? Gente, eu trabalho nesse estúdio. Eu trabalho. Eu não tenho trabalhado atualmente porque não tem trabalho pra mim. Mas eu trabalho no estúdio. É um estúdio renomado, onde tem profissionais renomados. É um estúdio conhecido. Mas o cliente solicitou o teste. E, gente, o cliente tá pagando. O cliente faz o que ele quiser. O cliente que conhece a obra. O cliente que conhece o produto todo, né? Então, eu só quero esclarecer que, quando eu fiz essa repostagem, não foi pra prejudicar ninguém, não foi pra prejudicar minha amiga, não foi pra prejudicar estúdio, não foi pra prejudicar cliente. Foi uma forma de agradecer o carinho do que eu recebi. Um carinho que eu venho recebendo de uma galera que me acompanha e que eu sinto carinho de verdade por mim. Então, gente, eu venho aqui nesse poste e eu quero pedir perdão se por acaso o meu poste te feriu, se por acaso o meu poste te magoou, porque Deus sabe do coração da Ana. Essa não foi a intenção, tá bom? Então, assim, me perdoa. Me perdoa em nome de Jesus. Eu não tive a intenção de ferir ninguém. Eu admiro o trabalho da minha amiga. Eu admiro o trabalho do estúdio. Um estúdio que tem trabalho, tem qualidade. Os colegas que estão dirigindo são profissionais conhecidos. Gente, pelo amor disso, o cliente é um cliente que tem qualidade, que tá no mercado. Gente, eu só quis fazer um agradecimento a mim, tá bom? Então, assim, se por acaso você acha que eu te magoei, ou se por acaso você tá querendo aparecer também em cima de mim, não apareça não, querido. Eu tenho um que me guarda, viu? Eu tenho um que me protege. Não tô te desejando mal, não. Não tô te desejando vingança, não. Eu só vim esclarecer. Gente, eu odeio contenda. Eu peço a Deus pra eu me manter na graça. E eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou ser humano. E sim, se a Ana sair da graça, ela faz desgraça. Porque a Ana, ela é ser humano, ela é falha. Então eu falo, Senhor, me ajuda. Então eu vim aqui, mais uma vez, agradecer o carinho todo especial, o Dublapédia, muito obrigada pelo carinho. E todos vocês que estão me mandando e mandaram mensagem no direct. Gente, não quero que vocês tomem pro lado pessoal de ninguém, de nada. Assim é a vida. Ora a gente ganha, ora a gente perde. Sei, está abatido, mas não estou destruído, ok? Eu tenho 32 anos de profissão, foram 4 bonequinhos que eu perdi. Mas o que são 4 bonecos diante de 32 anos de profissão, tá bom? Obrigada de verdade por aqueles que me querem, me desejam o bem. E você que não me deseja o bem, não me quer, você que acha a minha voz chata, não tem problema. A minha voz é uma bênção pra mim. Pra você pode ser chata. Que bom que é chata pra você. Por isso que Deus dá ela pra mim. Porque a minha voz é uma bênção de Deus na minha vida. Eu tenho muitas vitórias pra contar através da minha voz. A voz que o Senhor me deu. Então assim, eu quero o bem de vocês, eu não quero o mal de ninguém. Gente, eu não tenho inimigo. Tem inimigo? Não tenho. Não tenho mesmo diante do Senhor? Não tenho. Então assim, fiquem bem. Fiquem em paz. Dupla pede obrigada mais uma vez pelo carinho. Eu entendi a intenção de vocês. Eu entendi que foi uma forma de amar a gente. De demonstrar carinho. Obrigada. Obrigada ao estúdio que me deu a oportunidade. Obrigada ao cliente que me deu a oportunidade de fazer teste. Obrigada à minha amiga que foi lá e fez no meu lugar. Que bom que Deus te conceda saúde. Tudo de bom de verdade. De coração pra você. E pra todos aqueles que são dubladores, que dependem de falar, que dependem de trabalho. Tudo bem, gente? Vamos ficar em paz em nome de Jesus. Porque eu estou em paz. E eu só estou aqui agradecendo. É uma forma de gratidão a toda essa galera que acompanha meu trabalho e que tem carinho pela minha vida e por mim. Tá bom? Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Tchau.